Não, não, não. Não tem nada a ver com esoterismo ou astrologia, não. O método da constelação familiar foi criado pelo então padre alemão Bert Hellingen. Trabalhando como missionário na África, Hellingen pôde observar os comportamentos familiares das tribos Zulus. Posteriormente, foi aplicado na área da piscanálise, do direito e até mesmo da saúde. Segundo Hellingen, quando um fato traumático muito forte ocorre dentro de uma família, pode-se encontrar o mesmo fato repetido no passado, popularmente chamado de maldição de família. Ou seja, incidentes como suicídio, morte prematura, morte violenta, abandono, falência e outros, são fatos que se repetem dentro da mesma família com o passar do tempo. Segundo a constelação familiar, o indivíduo não deve ser considerado como uma pessoa aleatoriamente solta no mundo. Todo o sistema familiar que originou este indivíduo deve ser considerado, pois a pessoa herda, além dos traços físicos e biológicos, traços de temperamentos, dons e toda a carga de energia da sua família de origem, ainda que nunca tenha tido contato com ela. Hellingen também observou o que ele chamou de família triangulada, famílias nas quais os papéis por vezes se invertem por extremo peso psicológico sobre os envolvidos. O filho que assume o lugar do pai, por exemplo, é como se a pessoa tivesse que dar conta do seu próprio papel e do papel do outro. Entre outros, Hellingen também se inspirou no médico, psicólogo e filósofo Jacob Levi Moreno, e no psicoterapeuta Arthur Janove. O primeiro foi o criador do psicodrama, desenvolvendo um conhecimento onde o cliente poderia encenar suas experiências do mundo. O segundo buscava fazer com que as pessoas liberassem o que as estivessem bloqueando, através do trabalho com a re-experiência de momentos difíceis em suas vidas. Percebe-se assim que ambos buscam fazer reviver momentos marcantes para seus clientes, a fim de que tais momentos pudessem ser superados. Quanto a Arthur Janove, Hellingen disse Fiquei profundamente impressionado com a maneira direta como Janove abordava as emoções básicas. Nos meus cursos de dinâmica de grupos, experimentei secretamente seus métodos e imediatamente reconheci seu impacto. Resolvi então que, após terminar minha formação em psicanálise, iria submeter-me a uma terapia primal com Janove. Como no início o método foi usado para aplicação familiar, recebeu o nome de Colocação Familiar, tradução livre da expressão em alemão, Familie in Naufstellung. Aqui acabou conhecida por Constelação Familiar, sendo posteriormente estendida ao atendimento individual. Tal método passou então a auxiliar os tribunais nas resoluções de conflitos. No Brasil, o modelo foi aplicado por Sam Stork, como Direito Sistêmico. Stork vislumbrou a força que o método da Constelação Familiar tem nas relações familiares. Com essa perspectiva, incluiu na sua prática como juiz o procedimento da Constelação Familiar, graças à possibilidade adivina da Resolução 125 do CNJ. O método é chamado de Sistêmico porque aflora todo o contexto familiar, a fim de demonstrar onde estão os pontos principais do problema e, a partir daí, alcançar a solução. Exatamente como na Constelação, algumas informações significativas como quanto a morte de um ente querido, a exclusão de um familiar ou a adoção são suficientes para saber onde o conflito surgiu. A partir do momento em que os problemas são expostos e as partes compreendem as consequências de suas ações, consegue então buscar uma solução verdadeira, não apenas uma sentença no processo. Deixam assim de lado a visão do ganhador-perdedor e passam a enxergar como ganhador-ganhador. A Constelação Familiar é um método que visa identificar a razão de um conflito estudando a base do sistema das relações. É a ideia de observar o indivíduo e suas interações para saber qual a origem do conflito e então resolvê-la. Ou seja, a partir do momento que você encontra um padrão nas relações anteriores, e tenta identificar a verdadeira raiz do problema, você gera para si um facilitador de tentar solucioná-lo. Uma vez que muitos casos levados à justiça têm em sua raiz, em sua base primária, outra motivação de briga. Ou seja, às vezes um casal vai na justiça para brigar por questões familiares ou relacionadas aos filhos, mas muitas vezes o que está por trás dessa briga judicial é exatamente um relacionamento que terminou de maneira conflituosa, de maneira em que ambas as partes sofreram e achavam-se no direito de não ter sofrido. Então, o trabalho da constelação familiar e do direito sistêmico é exatamente descortinar aquilo que as pessoas guardam para si. Na verdade, é um método de conciliação utilizado no judiciário hoje em dia. E nós sabemos que dos 16 estados brasileiros, mais do Distrito Federal, que já adotam essa técnica em âmbito de solução de conflitos na esfera judicial. Então, dentro do direito de família, o uso do método da constelação familiar facilita a identificação de padrões, comportamentos que podem gerar o sofrimento tanto psicológico quanto emocional. E tais questões também recebem a devida atenção, uma vez que se você resolve esse litígio, você implicitamente adianta aquele problema judicial. ele se torna menos tenso, ele se torna um problema que vai ser solucionado mediante uma conciliação, mediante um acordo entre as partes mais fácil. Uma vez que se você não resolve esse problema por trás, esse problema emocional e psicológico que ficou, você acaba por, na verdade, só intensificar outros problemas jurídicos ou a briga judicial entre as partes. A busca por decisões mais justas, céleres e eficazes, que permitiu que instrumentos como a constelação familiar pudessem ser utilizados. O artigo 3º do CPC nos diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. O parágrafo 1º diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Percebe-se, então, que é possível usar outros meios, além do Estado, do rigor da lei, para solucionar conflitos. Entendendo a constelação familiar como uma espécie de mediação, mesmo não sendo exatamente a mediação prevista no CPC, podemos acreditar que ela é uma das formas pretendidas pelo artigo citado, quando é possível estabelecer acordos sem que ocorra a interferência do Estado. Em suma, tanto a mediação quanto a constelação familiar são importantes instrumentos de pacificação social. O Conselho Nacional de Justiça defende as formas razoáveis de solução consensual dos conflitos, através da Resolução 125 de 2010, que diz em seu artigo 1º. Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Parágrafo único. Os órgãos judiciários incumbe nos termos do artigo 334 do CPC e no artigo 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Já que o centro de grande parte dos conflitos familiares é a discussão sobre crianças, a retomada do diálogo é de suma importância. Daí, a aplicação da constelação familiar torna-se fundamental como uma forma de solução do conflito. Deusa Cristina Miranda Ferreira e Luana Cecília Souza dizem o seguinte a respeito da aplicação de novos métodos para a solução de conflitos. É de amplo conhecimento a urgência da implementação eficaz de novos métodos de tratamento dos conflitos, exigências essas trazidas pelo novo CPC, como resposta à amorosidade e ao descontentamento com o sistema judiciário brasileiro, por grande parte da sociedade, sendo crescente o interesse pela abordagem sistemática do direito, vez que a tradicional forma de tratar os conflitos já não é vista como a mais eficiente, pois busca apenas solucionar o conflito aparente, deixando-os ocultos e quase sempre verdadeiros sem uma resolução, abrindo caminho para que novas demandas ocorram. Ou seja, a utilização de tais métodos deseja não apenas resolver o conflito, e sim ter como desejo maior o restabelecimento da comunicação entre as partes e a pacificação efetiva de toda a relação. Com isso, a constelação familiar permitirá que as partes encontrem uma solução consensual mais efetiva, propiciando a retomada do diálogo, observando os princípios que guiam o direito de família, sempre respeitando as diferenças. O Judiciário Brasileiro passou a introduzir as constelações sistêmicas ou constelações familiares como um método auxiliador para a resolução de conflitos familiares. Cerca de 16 estados e o Distrito Federal utilizam a técnica da constelação familiar antes das audiências de conciliação e mediação como um auxiliador efetivo na facilitação do diálogo. No estado do Rio Grande do Norte, em 2015, a juíza Virginia Marques, da Sexta Vara da Família, da Comarca de Natal, implantou um projeto piloto com o objetivo de abreviar a solução dos processos de forma definitiva e pacífica entre as partes, utilizando o método das constelações familiares. De acordo com a juíza, com o uso das técnicas da constelação familiar, o índice de acordos nas audiências de conciliação subiu de 30% para 70%. No ano de 2016, a juíza Vânia Peterman, da Vara da Família do Norte da Ilha, em Florianópolis, sugeriu uma sessão coletiva que foi denominada Conversas de Família, que era realizada antes das audiências. E conforme disponibilizado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, a justiça sistêmica e constelações familiares ganharam espaço nas comarcas catarinenses. No estado de Pernambuco, em 2016, a constelação familiar foi feita em 33 processos, com obtenção de acordos em 75% desses processos. Em um desses acordos está o caso da interdição de uma mulher em coma, cujo processo estava há 13 anos em tramitação, devido ao conflito envolvendo seus oito filhos. Após a realização da constelação familiar, foi possível uma conciliação total. Já no Piauí, o Tribunal de Justiça, a constelação familiar foi realizada no ano de 2019, pela magistrada Lúcia Cleide Pereira, através de um projeto de lei sistêmica a serviço da reconciliação. E foram realizados 615 acordos de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, antes da utilização da constelação familiar. Após a implementação do mencionado projeto, foram efetivados 315 acordos, apenas de janeiro de 2019 a maio de 2019. Pode-se, então, verificar a eficácia da utilização das constelações familiares. É comprovada a eficácia das constelações familiares no judiciário, diante da quantidade de acordos que foram obtidos nos tribunais estaduais, que utilizam da técnica de maneira auxiliadora. Portanto, fica evidente que as constelações familiares devem ser consideradas como métodos alternativos de resolução de conflitos, devendo, assim, ser regulamentadas. Sobre este método, alguns pontos positivos merecem destaque. Além de auxiliar na humanização da justiça, a constelação familiar tem propiciado celeridade do judiciário, bem como tem reduzido a incidência de novos processos. Então, assim como a mediação e a constelação, a constelação familiar, ela demonstrou-se igualmente eficaz para a solução de conflitos, bem como para a restauração de laços nas relações familiares. A dinâmica das constelações, ela possibilita uma exteriorização de conflitos que estão escondidos, ocultos, ajudando a restaurar o equilíbrio familiar. Esse método contribui para que as partes envolvidas identificam o real problema, a real causa, e consigam resolver o conflito de forma satisfatória, de forma eficaz, auxiliando o judiciário no litígio, além de abrir um espaço para uma justiça mais humana, mais humanizada. Ou seja, o uso deste método pelo sistema jurídico brasileiro, ele tem transformado aquela cultura de processos litiosos, lentos, demorados, muitas das vezes com resultados não satisfatórios para as partes, em um modelo de conflito consensual, pacífico, celer, eficaz e humano. Então, sendo usado antes mesmo da audiência de constelação e mediação, pode ter sua eficácia comprovada através da quantidade de soluções obtidas pelos tribunais que já aplicam a constelação familiar. Então, além dessas características já apontadas sobre a constelação familiar, sem dúvida alguma, a principal é a satisfação das pessoas em estarem envolvidas para a melhor solução do conflito, seguindo um caminho que muitas vezes vai chegar a um resultado positivo do que se esperaria em um processo que seria moroso por um trâmite judicial, na qual a solução não seria ideal para as partes. A constelação familiar é perigosa para alguém quando o constelador não é preparado. Se há algo que prejudica bastante a terapia sistêmica é a falta de preparo do terapeuta. Muitas pessoas não receberam a educação necessária para serem profissionais devidamente treinados e qualificados. Logo, o trabalho exercido por ele pode fazer mais mal do que bem. É quando há a falta de abertura do constelado. Se o constelado não abraça por completo essa tentativa de reconciliação, dificilmente ele será atendido como esperam. E é normal que haja a resultância quanto em terapia, dada a forma como ela age. Entretanto, se uma pessoa não está disposta a ser tratada, ela certamente não terá uma boa experiência nessa abordagem. O excesso de misticismo Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a constelação não é algo místico ou ligada a espíritos. Essa técnica vai expandir a sua consciência para que perceba os movimentos ocultos através de representações terapêuticas. O mundo sistêmico, ele é real. Como nós dissemos anteriormente, a constelação familiar não lida com espíritos ou coisas do gênero. Infelizmente, esse olhar simplista a respeito da constelação familiar é perigoso sob muitos aspectos, principalmente quando o trabalho dos profissionais da área é marginalizado e incompreendido. A percepção claro, o que muito muito mais é que a esperança de achar долса é melhor. A portária é depois da51,